E agentes da Guarda Civil Municipal e também da Divisão de Trânsito da Prefeitura de Guaxupé intensificaram os trabalhos de proteção a frequentadores das escolas locais. Cientes da preocupação principalmente de pais de estudantes, em função dos ataques que vinham acontecendo em escolas, as referidas autoridades cumprem um cronograma de trabalho desde os últimos dias, a fim de assegurarem o bem-estar das comunidades estudantis. As patrulhas ocorrem em todas as unidades escolares, onde os agentes trocam informações com educadores e mantêm as atenções. De acordo com o Major Márcio Nunes, a prevenção está sendo realizada com a inclusão de 15 guardas e 7 viaturas.